O Milagre Para agradecer a Deus Eu andava num abismo tão profundo Hoje posso guiar os passos meus O homem não é dono de si Sem Jesus não sabe onde vai chegar Foi por nós que ele moveu numa cruz Para nossa vida transformar O homem não é dono de si Sem Jesus não sabe onde vai chegar Foi por nós que ele moveu numa cruz Para nossa vida transformar Como posso me esquecer de Jesus Cristo Pois no abismo foi ele quem me tirou Trouxe a luz pra iluminar o meu caminho Numa cruz foi Jesus que me salvou Como posso me esquecer de Jesus Cristo Pois no abismo foi ele quem me tirou Trouxe a luz pra iluminar o meu caminho Numa cruz foi Jesus que me salvou Um milagre aconteceu na minha vida Um milagre aconteceu na minha vida Tô aqui para agradecer a Deus Tô aqui para agradecer a Deus Eu andava num abismo tão profundo E hoje posso guiar os passos meus Tô aqui para agradecer a Deus O homem não é dono de si O homem não é dono de si O homem não é dono de si Sem Jesus não sabe onde vai chegar Foi por nós que ele moveu numa cruz Para nossa vida transformar Como posso me esquecer de Jesus Cristo O homem não é dono de si O homem não é dono de si O homem não é dono de si Sem Jesus não sabe onde vai chegar Foi por nós que ele moveu numa cruz Para nossa vida transformar Como posso me esquecer de Jesus Cristo Pois do abismo foi ele quem me tirou Trouxe a luz pra iluminar o meu caminho Numa cruz foi Jesus quem me salvou Numa cruz foi Jesus quem me salvou Quando posso me esquecer de Jesus Cristo Pois do abismo foi ele quem me tirou Trouxe a luz pra iluminar o meu caminho Numa cruz foi Jesus quem me salvou Obrigado meu Deus Obrigado Patos de Minas Obrigado Minas Gerais Obrigado Brasil Ficamos por aqui até a próxima Se Deus quiser Um beijo no coração de cada um Que Deus abençoe a todos vocês Tchau gente